Galera, o primeiro episódio de House of the Dragon foi insano. Aconteceu muita coisa mesmo e mais ainda está por vir nos próximos episódios. Foram confirmados os títulos de todos os 10 episódios da série e além disso já temos muitos trailers, entrevistas e vídeos de bastidores que nos indicam como será o roteiro dessa temporada. Já senta o like aí embaixo do vídeo, porque hoje eu vou destrinchar o roteiro completo da primeira temporada de House of the Dragon. Os episódios da série estão rolando, então aos poucos, pessoal, esse vídeo aqui vai ficar defasado. Porém, eu garanto pra vocês que o que eu vou dizer aqui está muito próximo do que veremos na série. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais pra não perder nada de House e bora pro vídeo. E como vimos, pessoal, o primeiro episódio de House of the Dragon foi totalmente focado em mostrar a Rhaenyra Targaryen sendo escolhida pelo Viserys como a sua herdeira. O episódio começou com a mulher sendo preterida ao trono de ferro, mesmo tendo mais direito que o Viserys, a Rhaenyra Targaryen. E terminou com outra mulher sendo escolhida como herdeira, a Rhaenyra Targaryen. O segundo episódio de House of the Dragon que vai ao ar nesse domingo tem o título de The Rogue Prince, ou o Príncipe Malandro em português. Uma referência direta ao Daemon Targaryen, como ele era chamado nos livros. Como vimos, pessoal, no primeiro episódio, o Viserys ignorou a linhagem do Daemon após ouvir os boatos do que aconteceu nos bordéis de Porto Real, pela boca do Uto Hightower, que é a sua mão. O Viserys ordenou que o Daemon fosse lá pra Pedra Runa, que é o castelo no vale onde está a sua legítima esposa. No final do episódio, a gente viu que o Daemon ignorou totalmente o que o Viserys ordenou, pegou a sua amante, a Missália, e fugiu com ela em cima do Caraxes. Exatamente, pessoal, isso que acontece aí na página 306 do livro Fogo e Sangue. Nesse segundo episódio, pessoal, veremos diretamente o desenrolar de toda essa treta, onde o próprio Oto Hightower deve ir até Dragonstone pra buscar esse ovo de dragão, bani o Daemon de lá, afinal, esse é o castelo da Rhaenyra que é herdeira do Viserys. Como nós vimos aí em alguns trailers, a Rhaenyra deve chegar com a Syrax lá em Dragonstone e impedir um possível banho de sangue entre o Daemon e o Oto. A Missália, portanto, pessoal, deve abandonar o Daemon e ser exilada, enquanto a Rhaenyra deve ficar à briga e pegar o ovo roubado aí do Daemon. É muito possível, pessoal, que o Daemon vá lá pra Pedra Runa finalmente encontrar a esposa que ele tanto odeia. É provável também que nesse episódio nós vejamos a morte dela, que segundo os boatos dos livros foi causada aí pelo próprio Daemon. Nesse episódio, pessoal, também veremos a Rhaenyra escolhendo o seu escudeiro, que provavelmente deve ser aí o seu Cristian Cole. Nos livros, pessoal, esse momento aconteceu durante o torneio que a gente viu lá no primeiro episódio, porém aqui parece que a cena mudou e colocou em um momento diferente. A Rhaenyra e a Rhaenyra devem ter aquela conversa sobre mulheres no trono. Afinal, a Rhaenyra tá confiante que ela será rainha um dia e a Rhaenyra, com toda a experiência de vida que ela tem, deve alertar que em Westeros as coisas não são bem assim. Veremos também uma aproximação bem grande da Alicent com o Viserys, maior ainda do que a gente viu lá no primeiro episódio. Nós vimos lá que o outro Hightower empurrou a Alicent pra cima do Viserys. Ele realmente quer que o Viserys se case com ela. Lina Velaryon, a filha do Khoris e da Rhaenyra, deve ser negociada como esposa do Viserys, assim como nos livros. E por ser muito jovem, ela deve ser ignorada pelo próprio rei. O Viserys, portanto, pessoal, deve escolher a Alicent em algum momento como a sua esposa. E imagine agora a treta que vai rolar entre a Rhaenyra e Alicent, quando a Rhaenyra descobrir que a sua melhor amiga agora virou a sua madrasta. O terceiro episódio de House of the Dragon deve se chamar o segundo do seu nome, fazendo aí uma referência direta ao Aegon II Targaryen. Esse é o primeiro filho da Alicent com o Viserys. Vimos aí no teaser dos próximos episódios da temporada imagens da Alicent já grávida, que devem ser aí desse terceiro episódio, que será marcado por uma grande sequência de caçada em um bosque, que deve envolver aí muita violência e sangue em algum momento. Também, pessoal, veremos aqui a grande batalha do Daemon Targaryen e do Khoris Valarion contra a Triarquia. A Triarquia foi citada lá no primeiro episódio da série pelo Khoris e foi totalmente ignorada aí pelo Viserys do seu conselho. Após esse lado, o Daemon deve se unir aí ao Khoris e devastar a Triarquia que estava ficando forte ao ponto de atrapalhar as grandes frotas da casa Valarion. O Daemon deve vencer essa batalha e se nomear o Rei do Mar Estreito, assim como nos livros. E, aliás, esse é o título do quarto episódio de House of the Dragon, o Rei do Mar Estreito. Nesse episódio, pessoal, o Daemon deve voltar lá pra Porto Real de surpresa e se apresentar como o Rei pro Viserys, como um conquistador. Os dois devem fazer as pazes por um tempo, mas assim como vimos no teaser, essa trégua vai durar pouco tempo. Inclusive, o Viserys disse que o Daemon não é um conquistador, é uma praga. Esse episódio, pessoal, deve se passar alguns anos após o episódio 3, até porque a Guerra do Degrau durou 3 anos nos livros. Nesse momento, o Aegon II deve estar um pouco maior, e o Aemon e a Halena, ambos filhos do Viserys com a Alicent, já devem ter nascido. Esse quarto episódio, pessoal, também deve girar em torno do casamento da Rhaenyra, afinal, ela é a sucessora do Viserys ao trono e precisa de um marido. Sabemos que, dentre todos os pretendentes que vão ser apresentados, o Lennor Velaryon será escolhido. Ele é o filho mais velho da Rhaenys com o Khoris. Esse casamento, pessoal, deve acontecer no episódio 5, que se chamará Iluminamos o Caminho. O Lema da Casa Hightower Como eu disse, esse episódio deve ser totalmente focado no casamento da Rhaenyra com o Lennor. E como sabemos em Game of Thrones, casamentos sempre são acompanhados de tragédias. Tem uma cena bem interessante no teaser que vimos, que é o Criston Cole batendo em alguém no chão, que deve acontecer nesse episódio. Eu acredito, pessoal, que esse seja o amante do Lennor, o Jaemon Lama. Veremos também a Alicent vestindo o icônico vestido verde, um sinal de guerra contra a Rhaenyra, visto que a cor verde para a Casa Hightower é a cor usada para chamar os seus exércitos durante a batalha. Esse será o último episódio que veremos às atrizes jovens da Alicent e da Rhaenyra. A partir do episódio 6, pessoal, elas serão interpretadas pelas atrizes mais velhas. A partir desse episódio, o Daemon se casará com a Lena Velaryon, que irá morar com ela lá em Pentos, onde eles terão suas duas filhas, Bella e Rhaenyra Targaryen. Infelizmente, pessoal, esse casamento não deve durar muito tempo. A Lena deve morrer nesse mesmo episódio. Enquanto isso, a Rhaenyra deve morar lá com o Lennor em Dragonstone, onde eles terão seus três filhos, Jaquerys, Lucerys e Joffrey Velaryon. E como todos sabemos aí, pessoal, existem grandes chances desses filhos serem bastardos. Afinal, eles são bem diferentes aí, tanto da Rhaenyra quanto do Lennor, o que deve ocasionar uma treta muito grande nos episódios seguintes. O episódio 6 se chamará A Princesa e a Rainha. É possível que vejamos um grande entre a Rhaenyra e a Alicent nesse episódio. Ou talvez vamos acompanhar como a vida de cada uma delas mudou, sendo que a Rhaenyra foi morar como rainha lá em Dragonstone e a Alicent ficou como rainha consorte em Porto Real. É muito possível que o Lennor Velaryon também parta nesse episódio, possivelmente depois da briga que ele vai ter com seu amante, o Cole Corey. O episódio 7 pessoal se chamará Derivamarca e nesse episódio veremos o funeral da Lena Velaryon lá no castelo da família Velaryon. Nesse momento devemos ver quase meia dúzia de dragões reunidos. Acredito que vai ser uma cena bem icônica aí da série. Será um momento muito tenso também, pois os verdes e os negros estarão juntos novamente após anos. Ambos filhos e solteiros, Daemon e Rhaenyra devem se encontrar aí nas praias de Derivamarca e fazerem amor por lá mesmo. E nesse episódio pessoal que veremos a grande treta, onde o Aemon Targaryen monta a Vigar. Ele deve brigar com os filhos da Rhaenyra e em algum momento seu olho deve ser perfurado aí pelo Lucerys. Como vimos no trailer, a Alicent deve surtar e ir pra cima do Lucerys e ser impedida pela própria Rhaenyra. Vai ser aí, acho que uma treta gigantesca que com certeza vai marcar a história da televisão. No final desse mesmo episódio pessoal, o Daemon e a Rhaenyra devem se casar aos costumes valerianos, ignorando assim qualquer ordem do rave série. O oitavo episódio pessoal se chamará O Senhor das Marés e deve se passar anos e anos após o episódio 7. Nesse episódio pessoal, os filhos da Rhaenyra e da Alicent já devem ser mais velhos. Provavelmente também o Daemon e a Rhaenyra também já terão seus filhos, o Aegon e o Viserys. A Rhaenyra e o Daemon devem retornar e ir pra Porto Real casados pra um grande evento que novamente unirá os verdes e os negros. Eu acredito pessoal que esse deverá ser o julgamento do Veemon Velaryon, que deve denunciar aos Sete Reinos que os filhos da Rhaenyra com Lenor são Bastard. A Alicent pessoal deve se aproveitar disso pra tentar ignorar a legitimidade da Rhaenyra ao trono e uma grande treta deve acontecer aí na Sala do Trono. Nos livros pessoal, o Veemon é decapitado amando pela própria Rhaenyra e eu acredito que aqui na série não deve ser muito diferente. Não vemos os Viserys das cenas do trailer, mas é possível que ele apareça em algum momento pra acabar com essa treta. Inclusive temos algumas falas aí que remetem a isso aí nos teasers, pois sabemos que o icônico jantar entre verdes e negros deve acontecer nesse episódio. Nesse momento pessoal, nos livros, ambos lados tentam agradar o Viserys tentando mostrar amizade enquanto na realidade querem se matar por dentro. Então deve ser um momento aí bem icônico. Os dois últimos episódios da temporada se chamarão O Conselho Verde e a Rainha Negra. É aqui pessoal que a treta realmente começa. O Conselho Verde é o pequeno conselho que acontece após a morte do Reviserys. Alicent deve se reunir com um pequeno conselho pra tentar nomear o seu filho, Aegon II, ao trono de ferro, ignorando assim a linhagem da Rhaenyra. Lyman Basbury deve ser decapitado pelo Criston Paul e a corte vai se mobilizar nas mãos da Alicent pra colocar o Aegon no trono. Temos algumas cenas inclusive da Alicent tentando convenci-lo a roubar o trono da Erban. Essa curação deve acontecer no fosso dos dragões que vimos aí já no primeiro episódio da série. A Rhaenyra pessoal deve descobrir de alguma forma como o Aegon foi coroado. A partir daí acontecerá o Conselho de Guerra na Mãe dos Negros, com a casa Velaryon e o Daemon Targaryen presentes. A Rhaenyra deve ser coroada rainha, fazendo assim jus ao título do episódio. E assim a guerra vai começar. Não tem jeito. A partir desse momento não tem mais volta. A dança dos dragões começou. Jack Aerys, o filho mais velho da Rhaenyra, deve ser enviado ao norte, ao vale, pra tentar buscar apoio no Interfell e lá no Nino. Enquanto isso, pessoal, o Lucerys vai ao sul buscar apoio com a casa Baratheon, aonde ele deve encontrar o Aemon Targaryen. Como eu falei antes, o Lucerys furou o olho do Aemon quando ele era mais novo e dessa vez, pessoal, o Aemon não vai deixar barato. A partir daí acontecerá o grande duelo entre Arax, o dragão do Lucerys contra Veiga, a maior dragão de House of the Dragon. É dessa forma, pessoal, que a grande primeira temporada da Casa do Dragão deve se encerrar, com uma das batalhas mais épicas já vistas na história da televisão. Bem, pessoal, isso foi um resumo bem resumido de tudo que eu consegui juntar sobre o roteiro da série. Vai ter muito mais cena aí no meio desses episódios, porém eu não posso falar tudo aqui. Como eu disse, algumas coisas podem sair diferentes, afinal tem muita especulação minha também em cima disso. Então, dê aí um like aí pra ajudar o canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri